Música Obrigado Alexandre, bom dia pessoal Obrigado por ter o convite, foi legal E dizer assim, acho que terminou alguma coisa? Não estou sabendo E parece que ao mesmo tempo a gente combinou muito Quer ver com vocês contarem aí um pouco de cada um A experiência que teve, o contato que teve com a internet Eu me vi um pouco de cada um de vocês O que mostra que a gente compartilha de muito desse processo Ao mesmo tempo que mostra que eu estou um pouquinho velho Porque a gente começa a lembrar a história Que foi a relação de cada um de nós com a internet E de forma geral também com a mídia e tecnologia A gente vai vendo que a gente tem muita história para contar E que essa história é muito comum também entre nós Mesmo com as diferenças de gerações, cada uma da sua forma Conta desse avanço que houve com a tecnologia entre nós O Juan Alexandre tem, mostrou aqui Um resumo histórico muito bem feito Deve ter o limite do tempo que a gente tem aqui Mas tem duas histórias que o Alexandre não quis contar Esse conteúdo de vocês E aí eu quero convocá-lo Primeiro eu ia perguntar quando ele teve o primeiro contato com a internet Ele contou Eu ia falar que isso aí só vou pôr depois que todo mundo puser o seu Aí eu falo não Não pode E tem a segunda coisa que ele contou Não sei se vocês prepararam Mas sabe por que ele estava lembrando dessas datas aqui? Porque ele colando o celular Porque ele colando o celular Até que eu não escondi nem um pouco Aí também Aí também Você não escondeu Eu não tenho que esconder Não tenho que esconder Tem que ser vergonha Isso não é vergonha, não é errado Quer dizer Se a gente for lá para a educação Pensando em tecnologia Que eu acho que é um pouquinho como o assunto que eu quero puxar aqui É quanto que O modelo de educação que a gente tem Ele entra em conflito total Com essas práticas De pegar o celular Opa, eu não sei a informação Vou buscar na hora Não sou obrigado a ter a informação comigo Pelo contrário Tem que saber como buscá-la Como saber acessá-la Como saber escolher Como saber usar O que ele acabou de fazer aqui Pense em vista de uma situação de sala de aula O professor concebe esse processo Pode até conceber Mas aí ele fala Ah, mas será que eu faço? Ah, mas se eu usar celular na sala de aula Eu tenho que escrever O meu coordenador vai me matar Porque eu estou fazendo o aluno ligar o celular durante a aula E tem lá uma lei que diz Que não pode usar o celular na escola Ixi, então é melhor não Ou então ele pensa assim Puxa, mas se eu fizer isso O pai sabe que vai dar certo? E se o aluno encontrar isso Encontrar uma palavra lá Outra Que vai levar uma imagem pornográfica Vai fazer no meio da aula Pronto, eu vou ser preso O professor vai fazer o aluno usar Pornografia Tem acesso à pornografia na sala de aula Então, melhor não Segundo Terceiro Tá, vou fazer isso Mas como é que eu, professor? Vou, vai que o cara lá Meu aluno querido E mais gestoso no celular Encontre uma outra coisa Porque uma coisa que leva a outra que leva a outra Eu não tenho confronto Não sou ele Ele está livre Vai que ele leva a outra coisa E daí eu não sei nada Ele vai falar lá Ferrou Vou mostrar para ele que não sei Que eu, professor? Não sei Imagina O que vão falar de mim? Vão falar que eu passei ali Né Uma ajudinha no concurso Para ser professor Ou seja Que eu não estou legitimado No meu cargo de professor Porque eu não domino toda aquela informação Então é melhor não É melhor não abrir para ele Porque assim eu vou lá Se eu for usar alguma tecnologia Eu vou usar uma tecnologia Que eu tenho controle do começo ao fim Onde eu vou com a coisa já pensada E lá para não Tia ser diferente Em algum momento Eu já previamente Né Planejo Que naquele momento Eu vou abrir para o aluno Eu vou dar lá Três, quatro alternativas Que no mínimo eu sei Se ele escolher entre as quatro ou cinco Eu sei mais ou menos o que eu vou fazer Mas nunca planejar Um processo aberto Aberto como esse De trazer uma informação ali Que ele encontrou Que eu não imaginava Que surgiu da relação Que ele criou Que surgiu antes disso Da habilidade dele Que é dele só Resultado do perfil dele Do histórico dele Um pouco mais Se a gente sobrevolva Um pouco mais de cima Do grupo dele Da família dele Do acesso econômico dele E etc, etc, etc Olha quantas variáveis Então tudo isso junto Vai levar a uma situação Que eu não tenho controle Eu, professor, não tenho controle Eu, coordenação, não tenho controle Eu, escola, não tenho controle Eu, sistema educativo, não tenho controle E aí, então é melhor não Então é melhor procurar Assim como a contila Assim como o livro Assim como a mão Alguma coisa que já tem o começo O livro Em que ali eu, professor Já sei o que fazer Para onde ir E usando assim Algumas coisas novas Criando uma situação De semi-aberta Vamos dizer assim Aquela em que Usando dessas funcionalidades Tal As novidades Tal Eu, lá, dou um espaço Que o aluno vai criar Alguma coisa Na web Esse meio que eu nunca Ou sou muito Tranquilo Porque eu não conheço Todos os aspectos Técnicos De tudo que está ali Mas que alguns Eu seleçoro E apresento Para o meu aluno Que ali eu sei Que pode acontecer A situação A B ou C Eu sei como teoricamente Eu posso lidar Com cada uma delas É o ponto muito A gente consegue hoje Contar nas escolas Aqueles professores Individualmente Ou em grupo Que começam Né? Começam não Que a dão Mais um passo Estão procurando E eles somos nós Somos uma obra Muitos de nós Que aqui Relataram Essa relação Com a tecnologia E com a internet Né? Que estão assim Tomando a coragem Jornar um pouco Para cima Para frente Para os lábios E tentar mais um passo Nesse percurso De explorar O que está aí Disponível Para Né? Até para poder Conhecer aqui Ó Muito dessa história Que a professora Me fez muito bem Né? Mas também Para perceber O quanto que ela Dessa história Continua Atrás desse contexto No qual a gente está Aprendendo A viver Como pessoa Como cidadão E no caso A ser Enquanto profissional Seja na educação Ou de qualquer outra Área Vamos puxar aqui Para a educação Né? Então Esse conflito De modo de ser De entender E usar os recursos Na educação Né? É mais talvez Crítico Visível Que em outras Então que em outras Não há Né? Também o cara Que se formou Medicina Que está constantemente Sendo desafiado A dominar Os últimos recursos De X E Y E de tecnologia E de digital Inclusive em rede Né? Para dar conta Da exigência Do seu contexto É óbvio Que então Isso está presente Em todos Até o mecânico Lá Né? Que Em uma concorrência Maior Ele precisa De repente Usar Algum suporte Técnico Mais avançado Para poder Vender a demanda A concorrência E enfim Né? Conseguir fazer Contra o seu negócio Para acompanhar Esse processo Então Nessa avaliação Muito grande Né? Entre situações Profissões Profissionais Né? E como usar A tecnologia De hoje É de sempre Né? Sempre E na educação A gente também Pode recuperar isso E aí eu quero contar Um pouquinho Então a minha história Também Né? Como vocês Como eu disse Há pouco Foram falando Dos marcos Que tiveram Nas suas vidas Com relação A internet Que é o que a gente Está aqui focando Né? Mas se a gente Também for olhar Um pouco Além Da internet E preocupado Com essa pergunta Como foi a relação Da educação Com a tecnologia A gente pode até Voltar os olhos Para um período Anterior Para entender O todo Para que o particular Faça sentido Para entender O processo Para que o momento Atual Também faça sentido Né? E para que a gente Possa entender O papel Das nossas ações Dessa coragem Que a gente Toma Inclusive Aquele professor Um Ou aquele Dois parceiros Professores Ou quem sabe Um grupo maior De professores Ou quem sabe Na melhor das escolas Uma escola Uma escola toda Que tem a coragem De dar espaço Um lugar Que não sabe direito Né? Que não tem ainda A experiência Do domínio Das situações E porque Tem coragem Né? De estar aberto A esses elementos Que estão No contexto da vida E isso Para a escola Sempre foi Muito Complicado Na história Da educação No mundo E no país Né? Tanto que aí Em vários lugares Do mundo E no Brasil Também Alguns desses Corajosos Que tomaram Né? Esse passo Importante Né? Eles incomodaram Não foram entendidos Alguns Deram mal Naquele primeiro momento Do outros Até Se deram bem No primeiro momento Mas a coisa Foi crescendo Crescendo E aí logo Encontrou outros Líveis de resistência Né? Isso está lá em Paulo Freire Nos anos 50 E 60 O médio de alfabetização Que ele cria Né? Que é muito efetivo Realmente Leva os adultos A rapidamente Adquirir Né? Esse conhecimento Que garante Um outro patamar Desse Cidadão Né? Pensar a seu respeito Pensar a respeito Do mundo E agir nesse mundo Vai crescendo Crescendo Chega no ponto Que opa Isso é Deliboso Pai 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 Legenda por Sônia Ruberti